E aí pessoal, beleza? Hoje estamos aqui mais uma vez Mais uma partidinha aqui, dica outra bandeira pra vocês, mano Então tá pouco aí pra acabar a partida, hein? 9 minutos Então era o seguinte, como vocês estão vendo, hoje eu tô aqui na conta do Fash E por quê? Justamente por conta dessa sniper aqui, mano Olha essa sniper Cara, muito top essa SG, mano Eu falei, ah mano, deixa eu entrar na conta do Fash e fazer um videozinho com ela, né? Vamos subir aqui? Não Eu não fiz a comparação dela com as outras, a gente faz no final do vídeo Mano, muito top, cara Hoje em dia Os sniper nesse jogo aqui Realmente funciona a SG, né? Eu também tô usando aqui a Tarot, M6A2 Tá com 75 balas ali, mas só o pente, tá? Que eu não tô usando as Aquelas modificações lá Apesar que tem aqui na conta, mas eu não tô usando Meu Deus, o cara fez double kill no Clayman Eu moro, velho Mano, eu vou morrer com essas minas aqui Quem tá de Tarot? Eu M32? Ah tá Aí não Eu sou idiota, mas nem tanto Nossa, quanta gente? Do nada Brotou 4 caras Então vamos lá Será que a gente faz uns tempos aqui? Eu acho que não, né? Matar mais 22 em 7 minutos Ninguém Hoje ninguém Dinamina ainda, meu Deus do céu Minha pelona do demônio, mano O cara aqui Cara, essa SG é muito top, mano Nossa, no reggae, ele me viu Achei que ele não tinha visto Olha os caras lá embaixo de Orts, meu Deus Ainda falou, olha pro chão, bebê É, olha pro chão, você tem mina A rede, joga os dois Mano, faltou um tiro pra matar o FMD e eu errei Um tiro Olha o Zebiel, Liz, não sei o que, mano Será que ele tem medkit? Deve ter, né, pessoal? Hoje em dia só joga com medkit Essas tranqueiras todas Olha todo mundo Ah, toma Ué Tá off, o pessoal tá off Só se for Olha quanta Meu Deus do céu Olha quanta mina Não aberto, velho Meu Deus do céu Nossa, isso me brocha De um jeito Vocês não estão ligados Ah, sério? Mano, olha a mina do capeta Essa aqui, velho Rapaz Dá pra gente matar Mais de 30 Assim Olha aqui do cara Femar ali na veia Meu Deus, velho Uh, cara aqui Uh, cara aqui Sacão Matou do Ante, cara Modificada Fiquei travado Olha, esse mano Só joga embaixo, cara Onde tá o frag dele? 53 Ah, ele não matou 53 Cara ali, não Mano Mano, essa arma É muito quebrada, velho Olha isso aqui É o ridículo Power com o tarot Ué, não pode? Pelo menos que o cara Reclamou da M32, né Olha lá M32 M32 Olha lá M32 M6 pode Tá vendo? Em todo caso Daí eu usaria só Sniper Se fosse isso Não pegou no cara parado Pegou Single Olha aí Single Ah Ele Morreu Mais alguém Caramba, matamos 36 A meta agora é 40 Seria 50 Mas a gente não vai matar 50 em 2 minutos e pouco É É, esse daqui é o problema quando você Segura o dedo, né Ele desceu Mas tem mina aqui, mano Ah O cara sumiu Ué, tinha um carinha ali Eu acho que sei lá onde ele foi, mano Olha o Zbiel Nis PM É isso? Acho que é isso Aí você papou, mano Aí você papou, mano Ui, cara aqui Ah, GG 40, hein 40 barra 9 Cara, se a gente tivesse nessa sala do começo Eu acho que tinha dado um frag Monstruoso, né O que? Eu não vi da onde eu morri Literalmente Eu não vi da onde eu morri Eu só morri, tá ligado Aí quando o tiro pega Ah, papou Olha o outro Meu Deus, mano Olha como uma simples modificação já faz diferença, né Só com o paint a mais aqui já Eu senti uma grande diferença nessa M6 aqui, mano Sério? Eu dei dois tiros fácil Mano, que arma pelona, velho Mais alguém? Morreu GG GG Os cara mira de imã Oxe Deixa eu ver A gente fez Cadê o aqui, mano? Aqui 47 barra 11, tá? Então vamos lá Pode ver aqui, ó De fato, só estou usando o paint estendido De 75 balas Ele tem as modificações aqui Eu não uso isso aqui Eu acho ridículo Pode ver que não está nem equipado E... Essa aqui é a SG Vamos compará-la com o outro, então Não sei quais ele tem aqui na conta Mas vamos ver A Core Ela tem 2 a mais de dano E ela pega um pouquinho mais longe É a mesma coisa SG é uma SG Fechando aí, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado do videozinho com essa SG E é isso Se você gostou Peço para deixar o like Se inscrever no canal E é isso Valeu Fiquem com Deus E é nóis For real Like